Há suspeitas de doping no caso dos militares dos comandos que foram hospitalizados. O processo de averiguações ainda decorre. Apesar de terem sido seis os militares dos comandos que foram encaminhados para o hospital, o caso mais grave e que ainda permanece sob vigilância médica está a ser o centro da investigação que foi aberta pelo Exército. De acordo com o Jornal Expresso, o militar que foi submetido a um transplante de fígado está a ser minuciosamente estudado. Em concreto, as análises ao fígado poderão ser esclarecedoras sobre o que esteve na origem da indisposição grave que sofreu durante um exercício do curso de comandos. Existem fortes suspeitas de que a falência hepática esteja relacionada com o consumo de substâncias para melhorar a resposta física aos exercícios exigentes. Segundo o Jornal, os indícios terão sido mesmo comunicados a Marcelo Rebelo de Sousa a quando da decisão de suspender o curso número de 138 dos comandos perante o número de militares indispostos. O Exército terá dado a conhecer que queria investigar uma possível utilização de substâncias dopantes como esteroides anabolizantes, já que também poderão provocar danos irreversíveis no fígado. Há praticamente 10 dias que o Exército suspendeu o curso de comandos na semana de arranque e abriu um processo de averiguações.